Eu vou falar pra vocês agora de uma moda que tá dando o que falar no meio da criançada, viu? É o yoga infantil, pra aliviar o estresse do dia a dia, da escola, das tarefas diárias, extracurriculares, tem uma galerinha tirando alguns minutos do dia pra relaxar com essa técnica. Curioso, hein? Jéssica Tabas foi conferir e mostra pra gente. É tanta criança junta que você deve estar imaginando que isso é um tipo de brincadeira, não é mesmo? Mas acredite, não é não. O assunto é de gente grande, relaxa o corpo e a mente ao mesmo tempo. Aprendi umas posturas de animais e como relaxar. Qual que é a técnica que você mais gosta de fazer? A cobra. Do cachorro, do gato e da cobra. É o yoga infantil, a nova moda que tá fazendo sucesso entre os pequenos de Arasatuba no Noroeste Paulista. Ideia da Ana, ou melhor, da tia Aninha. Eu sou pedagoga há 20 anos e eu atuo em sala de aula. E há algum tempo eu já pratico yoga. E desde que eu encontrei o meu equilíbrio, eu senti que eu deveria levar isso pras crianças. O resultado tem sido bem positivo, eu já abri a terceira turma e não para. Você aprende várias coisas, respirar, você relaxa e volta bem mais relaxado pra casa. E se você tá achando que tudo isso é só história e que criança não tem com o que se preocupar e nem fica estressada, ah, você tá muito enganado. Hoje em dia elas têm uma vida muito agitada, muito acelerada, com muitas atividades. E diante de uma vida cada vez mais agitada, às vezes é preciso parar e relaxar. E o yoga é uma ótima alternativa pra esvaziar a mente e equilibrar o corpo. Mas o que muita gente não sabe é que essa técnica também pode ajudar e muito os pequenos. Ela era, assim, bastante preocupada, né? E aquela ansiedade que nessa vida agitada nossa do dia a dia, né? Acaba até afetando os pequenos. Então, assim, acho uma prática excelente. Oi, ela falou na entrevista que ela gosta porque ela chega em casa mais tranquila. Realmente ela chega, ela até te ensina, de repente, algum truque? Sim. E como? Mamãe, vamos treinar. As pesquisas mais recentes, elas nos mostram e elas comprovam que, através da yoga, há um ganho qualitativo na respiração. E que essa respiração, ela promove uma oxigenação melhor no cérebro. Sendo assim, Ns consequências acontecem pra criança, né? Pra aquele praticante da yoga. Como a melhoria da memória, da concentração, da atenção. Sem falar da diminuição do estresse, né? E outras patologias, como a depressão, a ansiedade. Eu convido os pais, né? A refletirem sobre essa questão. De diminuir o uso de eletrônicos, como celular, tablet, que hoje em dia a gente sabe que é a realidade das crianças, e optarem pela yoga. Música